E aí rapaziada, beleza? Galera, Alisson Souza aqui do canal Alisson Souza Motovlog Hoje o vídeo não é de Motovlog, hoje mostrar um pouquinho aqui ó, nosso trabalho aqui Nessa laje ó, tamo finalizando, aqui ó, vocês verem gente que perigo né, perigo é constante mesmo A altura aqui que a gente já vamos, que é os painelzinhos ó, terminando de fechar os painel E é isso aí gente ó, vídeozão aí rapidão pra vocês, tô no horário agora de almoço, hoje é sábado Viemos trabalhar né, viemos fazer a hora aí pra ganhar mais um pouquinho Mas falando um pouco da construção civil galera Aqui em Santa Catarina tem muito, muito mesmo, uma cidade lá ó, Itapema, ali o Mazão ali ó Muito prédio, muitas obras gente, o pessoal sai de todos os estados aí do Brasil, tem gente fora do Brasil também Trabalha tudo aqui, tá ligado? É muita gente mesmo E os pilazinhos ali ó, pra quem não sabe os pilar, aqui é a caixaria, ferragem Ferragem aqui ó, aqui as vigas Pra galera aí que não tá muito ligada aí, não tá muito por dentro da construção civil, ali é os pilar Ali nós começa, os armador vem, bota a ferragem deles, nós faz a caixaria Daí começa a soltar as vigasinhas Fazer os... Os... como é que se diz? Botar os barrotes né, sualhar Depois vem coberto aí Aos pouquinhos, cada vez mais, tá ligado? É padrão, uma coisa de cada vez, sabe? Pega essa imagem aí galera ó Se tiveram gostando do vídeo, deixa um like, aí se inscreve no canal, beleza? O vídeo hoje vai ser rapidinho mesmo, só mostrar os detalhes aqui um pouco Do jeito que a gente trabalha aqui Construção civil né É... perigoso Só vem quem tem coragem mesmo Por causa da altura aqui Tamo na 15 Eu acho que esse prédio aqui, eu não tô muito por dentro Porque eu sou novato Mas... Eu creio que sejam Uns 34, 32 Por aí Essa torre aqui Aquele ali já vai em 40 e... E pouco Ficou, tá finalizando já E pega essa visão gente aí ó A altura ali ó A rua Ó Tamo alto família, tamo alto já viu Não é brincadeira não ó E é isso aí gente Eu vou mostrar aqui um pouquinho Só o escoramento aqui Pra vocês verem como que é E... Que tá aqui os projetinhos ó Os projetos Tudo no jeito né Tudo padrãozinho Aqui ó Eu vou... Vou descer aqui e vou mostrar um pouquinho o escoramento Galera aqui é o escoramento da laje ó Como vocês podem ver ó Escora tudo de ferro Tem canta aí, tem obra aí Que as escoras é tudo de... De madeira Mas... Escora de ferro assim já ajuda um pouco ó O escoramento aqui que a gente faz é desse jeito assim ó Basicamente... Cada canto muda o jeito de trabalhar Mas... Quase todo canto é... É por igual sabe Algumas coisas é tudo igual As obras E galera O escoramento é esse aí Beleza? Tá ali ó O resto tá lá já Não vou mostrar ali por quê Porque ali é praticamente essa mesma coisa aqui Tá ligado? A altura que a gente tá ali Rapaziada aí que trabalha Sabadão e nós tá com... É ó Olha pra cá Pedro Olha pra cá pô Olha pra cá zé Olha pra cá zé E é isso aí família Tá ligado? É... Vou finalizar o vídeo por aqui Se inscreve no canal aí Beleza? Deixa seu like aí Pra... E ativa o sininho Para os próximos vídeos Beleza? E... Eu digo vou fazer um vídeozão rápido Pra galera ver aqui como que é Que a gente trabalha aqui Pessoal que não tá muito por dentro da construção civil Mas não tem muito segredo né É... Quem começa a trabalhar Aprende rápido Faz tudo o esforço Então galera Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Deixa o like Compartilha com os amigos Viu? E tamo junto Alisson Souza Motovlog Pra mais um vídeozão Beleza? E... Tá saindo uns vídeozinhos aí Provavelmente daqui pra segunda Hoje é sábado Segunda-feira Tô fazendo mais outros vídeos pra nós Beleza? Fiquem todos com Deus aí Agradeço os inscritos do canal Que já estão inscritos Os que não são Se inscreve no canal Pra fortalecer a gente Tamo junto É nóis Valeu? Fui! Tchau! Obrigado.